Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Rico é opressor, seu comunista! 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 E aí galera, beleza? Hoje vai ser aquele vídeo antes tarde do que nunca, beleza? Como vocês leram no título, é um vídeo resposta ao vídeo do nosso amigo L'Oreal, o vulgo Nando Moura, a respeito do Jesus comunista dele. Não é nem dos portas dos fundos, é dele, Jesus comunista do L'Oreal. Eu separei os trechos que eu quero argumentar contra, porque o vídeo do L'Oreal até então é um vídeo razoável, ele passa uma doutrina cristã interessante, é um dos únicos vídeos que ele fez que mostram, que arranham ali o cristianismo. Mas o engraçado é que ele não faz o que ele diz no vídeo. Compreende? Mas vamos lá. Logo no começo, ele diz que o porta dos fundos, o porta dos fundos, nos apresenta um Jesus comunista, beleza? E eu separei aqui as frases que o porta dos fundos faz, caso você duvide de mim, é só você entrar no vídeo do porta dos fundos novamente e assistir, beleza? Eu vou falar tudo o que acontece, resumidamente, mas as frases que ele diz. Todos que querem me seguir, doem tudo aos pobres. Aí ele é questionado pela audiência, pelo pessoal que estava escutando ele falar. Aí ele diz, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, de que um rico entrar no céu. Eu vou só voltar aqui, perdão, nesse trecho que ele fala. Todos que querem me seguir, doem tudo aos pobres, blá blá blá. O Rafael Cruz meio que discutiu comigo a respeito disso, e ele diz que não é necessário que os cristãos doem tudo aos pobres. Sim e não. Porque no começo da igreja primitiva, os cristãos que seguiam os apóstolos, eles doavam tudo que tinham, logo no começo. Depois, nas cartas paulinas, você vai ter que eles ainda possuem algumas coisas, eles não doam tudo que eles têm, pelo menos não em tese, não deixa bem explícito isso, mas também não está dito que eles não fizeram isso. Beleza? Mas deixa um vácuo ali, caso você queira. Mas em ato dos apóstolos está escrito, bem claro, todos os cristãos doavam tudo que eles tinham para a igreja distribuir entre elas. Beleza? Isso é fato. Mas isso é irrelevante aqui. Até então, o máximo que houve aqui foi uma pequena distorção do que o Jesus disse realmente para o que o Porta dos Fundos disse. Mas lembrando, isso não faz referência nenhuma ao comunismo. Beleza? Porque o comunismo, ele era contra, ele é contra, era não, ele é ainda, contra a propriedade privada, mas os meios de produção privados, e não a propriedade privada em si. Beleza? Se você lê o Manifesto Comunista, está escrito lá. Beleza? Então, às vezes eu cito o Manifesto Comunista, eu não quero dizer que o Manifesto Comunista está certo. Beleza? Eu quero dizer que ele é a base, é o mínimo, é o mínimo que você precisa saber para criticar direito ou comunismo. Beleza? Porque senão você vai ficar batendo espantalho. E, por exemplo, falar que um comunista é contra a propriedade privada é um espantalho. Beleza? O comunista é contra os meios de produção privado, que são duas coisas diferentes. Beleza? Vamos lá. Continuar aqui, agora que eu coloquei. Aí ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha de que um rico entrar no céu. E isso é fato. Tá? Jesus disse isso. Então, ele é hostilizado mais uma vez. Aí ele pede calma. Então, diz que ele quer dizer que o dinheiro corrompe a alma. E isso é verdade. Beleza? Ele diz. Não pode, tá na Bíblia, não pode um servo servir a dois senhores. Ou você vai odiar um e amar o outro. Entendeu? Você sempre vai odiar um e amar o outro. Então, não dá para você amar o dinheiro e os ricos, por consequência de serem ricos, eles amam o dinheiro. Um dia eu vou falar só a respeito disso, tá? Porque isso dá um vídeo inteiro. Daria até para fazer um hangout a respeito disso. A gente já fez um no suco de uva. Mas hoje eu tenho muito mais coisa para acrescentar na minha argumentação. E que realmente é incoerente. Eu vou falar. É incoerente um cristão na nossa sociedade que nós vivemos hoje no Brasil ser rico. É incoerente. Beleza? Mas está valendo. Isso daria um hangout inteiro. Qualquer coisa, se alguém quiser, a gente faz lá na Iniciativa Vingadores. Vamos lá. Voltando. Aí ele fala que é para uma compensação. Ah, eu estilizado de novo. Dê tudo que você tem. Aí a audiência diz. Dê tudo que você tem. Aí Jesus diz. O Jesus do Porta do Fundo diz. Eu não tenho nada. É a única túnica que eu tenho. Ele fala da túnica dele. Aí a audiência hostiliza ele de novo, dizendo. Esquerda túnica. Aí uma pessoa, uma mulher diz. Ser puta pode. Aí a audiência grita. Defensor de puta. Ele diz. Não é bem isso. Não é bem isso mesmo. O Jesus diz. Não é bem isso. O que o L'Oreal diz no vídeo dele. Não é bem isso. Jesus nunca defendeu o pecado. E o Jesus do Porta dos Fundos também não está defendendo o pecado. Ele nunca defendeu o pecado. Pelo menos no vídeo do Porta dos Fundos. Nesse em questão. Depois ele é estilizado. Aí a audiência grita de novo. Defensor de bandido. Jesus diz. Ladrão tem o direito de ser arrepender. E tem, cara. Tipo, o cristianismo diz. Ele diz. O apóstolo Pedro, se eu não me engano, pergunta pra ele. Quantas vezes eu devo perdoar quem me faz mal? Sei lá. Aí ele fala. 70 vezes 7. Você tem que perdoar todas as vezes. Se a pessoa se arrepender, você tem que perdoar. É um dogma cristão. Isso é um dogma. Isso é ponto. Se a pessoa se arrependeu do que fez, você tem a obrigação. Obrigação de perdoar. Perdoar. Ponto. Isso é inquestionável. Beleza? E aí ele é estilizado de novo. Aí tem aquela piadinha no final lá. Que brinca com os feministas. Mas isso aí é irrelevante pro vídeo. Então, qual é a minha tese que eu vou defender nesse vídeo? O Jesus que o Porta dos Fundos nos apresenta não tem nada a ver com o Jesus comunista. Não tem nada aqui que defenda uma tese que esse Jesus que o Porta dos Fundos nos apresenta é o Jesus comunista. No máximo, um Jesus esquerdista. No máximo. Beleza? Então, voltando ao L'Oreal. Logo no começo, ele fala que o Porta dos Fundos nos apresenta um Jesus comunista. Então, a única pessoa, até então, tirando os parceiros dele, de Flicktime, Paula Marisa, falou que o Jesus do Porta dos Fundos é um Jesus comunista. Nem o Conde. O Conde fez um vídeo quando achei um dos melhores vídeos que tem a respeito do Porta dos Fundos. Onde ele fala a respeito da teologia. Eu vou ter que dar uma parada aqui, galera. Espera aí. Bom, voltando aqui, rapidão. O Conde fez um dos melhores vídeos a respeito do Porta dos Fundos. Ele fala a respeito da teologia da prosperidade. Desculpa, da prosperidade. A teologia da libertação, que é um fato. Também o Porta dos Fundos, ele tenta transmitir uma teologia da libertação nos vídeos dele. Ele fala a respeito da doutrina social da igreja também, entendeu? Então, eu tenho alguns erros lá no vídeo do Conde, mas é um dos melhores que tem. Eu recomendo que vocês assistam, caso vocês sejam cristãos e se incomodou com o vídeo do Porta dos Fundos, assistam o vídeo do Conde, que eu acho que é muito mais relevante do que o vídeo do L'Oreal. Então, voltando, o único pessoal que chamou o Jesus até então de comunista foi o próprio L'Oreal. Depois ele fala, esse Jesus seria imediatamente crucificado hoje. Cara, é um fato, cara. Mano, você lê a Bíblia, tipo... O próprio Conde reclama, quando ele fala da sociodoutrina, da social doutrina da igreja católica, ele é criticado nos vídeos dele. Porque o pessoal chama ele de comunista, sendo que é a doutrina da igreja. É essa a doutrina, caramba. Não tem o que fazer. Aí ele fala que o Dudu Vivier é um socialista de iPhone. Não tem problema um cara, no caso socialista, no caso comunista, socialista comunista, ter um iPhone, entendeu? O comunista, ele não é contra o capitalismo que gera... Até o Marx diz que o capitalismo é um meio necessário para gerar um desenvolvimento tecnológico para que, enfim, no final você possa chegar ao comunismo. Beleza? Então, o capitalismo é um meio para você chegar. Ele está na base da... Você passa pelo feudalismo, capitalismo, depois socialismo e depois comunismo. Beleza? Então não tem problema algum em um socialista comunista ter iPhone. Não tem problema nisso. Beleza? Aí ele fala que Jesus não veio para pregar revolução. Ele veio para transformar a vida das pessoas. E isso é fato. É uma das coisas... Uma das verdades que o L'Oreal falou. Só que o problema... Por que eu vou criticar? O L'Oreal não faz isso. Ele não faz isso. Beleza? Ele fala que Jesus, por exemplo, Jesus veio para mudar e ele não trabalha com a mudança que Jesus traz. Mas não tem como você seguir Jesus, falar que você é cristão e não fazer o que o Jesus falou para você fazer. Beleza? E aí cai de novo em Tiago. Tiago, no livro de Tiago, está escrito Crees que Jesus é Deus? Faz bem. Assim também creem os demônios e estremecem. É isso que o Tiago, o apóstolo Tiago, fala. Então não basta você crer que Cristo é Deus. Que Jesus Cristo veio para salvar a humanidade. Você tem que fazer o que ele falou. Beleza? E o L'Oreal não faz o que Cristo falou. Ele é um dos últimos caras que faz o que Cristo falou. Ele faz, na verdade, o contrário. E ele justifica a... Tipo a... Eu não quero... Eu não sei ter palavra. Não é canalha. Tipo... Vamos ver. A incoerência. Eu vou chamar de incoerência que ele traz nos vídeos dele. Não tem nada a ver com cristianismo. Beleza? E as pessoas deveriam morrer pelos... Pelos séculos. Ah, tá. Ele fala uma coisa que as pessoas deveriam morrer para seguir Jesus e as pessoas têm que morrer. Isso é verdade. Quando Jesus fala que você tem que morrer para segui-lo, você tem que morrer mesmo. Você morre para o mundo. Você pode morrer tanto literalmente falando, quanto metaforicamente falando, que é o morrer para o mundo. Você deixa de ser uma pessoa mundana para ser uma pessoa cristã. Entendeu? E ser cristão é abrir mão de você, é abrir mão do seu egoísmo e se dar aos outros. Beleza? E é isso aí, galera. O vídeo já ficou grandão. Qualquer coisa, a gente faz um hangout só a respeito disso, de cristãos. Eu acho que daria um bom hangout. Ia ser legal fazer lá para o pessoal do Suco de Uva, mas eles não estão mais fazendo. O único que está fazendo o vídeo é o Douglas. E eu não sei se o Douglas gostaria de participar. Fica um convite aí para o Douglas, caso ele queira participar, caso ele queira fazer um adendo ao que eu falei ou não. Mas é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Fui.